O nome é caro que é só aqui que vem Rio de passos, chuvas e caminhadas O rosto de vela se luta a dia Na sul da lima a contra a maça O meu velho faça o meu dia A liberdade com as minhas Aqui calor, aqui calor, aqui calor Aqui calor, aqui calor Aqui calor O rosto de vela se luta a dia O rosto de vela se luta a dia O rosto de vela se luta a dia A liberdade com as minhas Aqui calor, aqui calor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ele está no domingo Eu moriei no seu dia Não somos grandes malas Mas o garoto como mais o amor Sabe o que Deus é um lugar pra lá Ele está no domingo 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?